Minha gente, foi aprovado na sessão da Câmara Municipal de Linhares desta segunda-feira o projeto de lei denominado Semana do Lixo Zero. O autor do projeto é o vereador Stéfano Silotti do PHS que está aqui ao meu lado. Tudo bem vereador? Tudo bem Cláudio Henrique, tudo bem aos nossos telespectadores. E acho que é mais uma forma de colaborar com a nossa cidade, onde a gente preza para uma cidade limpa, é um trabalho de conscientização das escolas, é um projeto totalmente educativo. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Como é que surgiu essa ideia e como ele deve funcionar na prática, essa proposta? Muito se questiona, foi comemorado agora o dia 16 de maio, o dia do gari. Em cima dessa data, nossa assessoria tem trabalhado, em aproximação com alguns operários, alguns colaboradores dessa função, onde a gente possa se criar, além de conscientizar, a gente também poder valorizar esse trabalhador que tanto nos ajuda, todos os munícipes de Linhares fazendo aquela coleta, que seja seletivo, que seja de rua em rua. Então seria, o dia 16 ficaria como um dia específico da Semana do Lixo Zero em Linhares. 16 de maio. 16 de maio, desculpa. Bom, agora, eu vejo que a proposta é fazer um trabalho nas escolas, com público estudantil, infantil. Imagino que o objetivo é, por tabela, atingir aos pais também, né? Com certeza, né? A gente tem ciência e a gente vê o nosso município como um dos maiores geradores de lixo do norte do estado, talvez até do Espírito Santo. Então, para isso, tem que fazer as políticas de aproveitamento, que seja de reciclagem, que seja o desuso certo, aonde colocar, como fazer, e assim mesmo valorizar aquele servidor que presta essa função, que é o nosso garejo. Vereador, eu vejo que o senhor está bem engajado nessa questão ambiental, inclusive até com a proposta de se plantar uma árvore com aquele projeto das concessionárias, né? Comprar um carro, eu acho interessante. Linhares tem crescido muito já há bastante tempo e tem projetos, certamente Linhares vai crescer muito mais nos próximos anos. É um grande desafio isso, né? Cuidar do nosso lixo diário. Olha, eu acho que a gente precisa iniciar, né? É uma cidade que cresce a cada dia, né? Hoje a nossa população passa dos 170 mil habitantes e o que a gente precisa é educar, é, precisa criar cultura. E para criar cultura, hoje você criar cultura numa pessoa com uma certa idade é difícil, mas a gente acredita que o nosso futuro está nas crianças. Então, quando se trata de um projeto educativo dentro de escola, parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Urbanos, a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é ter uma população futura, né? Um cidadão futuro consciente. O senhor não acha que a região aqui já mereceria uma usina, por exemplo, de reciclagem? Eu não digo nem Linhares em si, mas toda a região norte, já que produz uma quantidade tão grande de lixo? Eu tive a oportunidade, há dois anos atrás, de visitar em Cariacica a usina de lá. E eu acho assim, já existe estudos, o que fica pegando ainda são questões ambientais, né? O nosso município é um município que é onde conta com diversos lagos e rios, então tem toda essa questão do... A instalação seria complicada. ...instalação, lençol freático, então tudo isso é uma questão que você tem muito cuidado, arrumar ali uma área que seja uma área certa para isso, senão a gente pode piorar ainda mais. Perfeito, bom, o projeto foi aprovado, segue agora para a sanção ou não do prefeito municipal, né? Exatamente. Tá certo, proposta aí do vereador Stéfano Silotti, o projeto denominado Semana do Lixo Zero, se sancionado pelo prefeito, já a partir de 2016, 2017... Sabendo que não tem custo nenhum, né? Um projeto sem custo algum. Sem custo. Projeto educativo, uma boa iniciativa. Mudando de assunto, vereador, nós tivemos na pauta da Câmara durante alguns dias, e nessa segunda também foi debatido a questão da proposta da prefeitura de privatizar o SAAI, né? De entregar o SAAI à responsabilidade de uma empresa privada. Bom, o projeto voltou para a prefeitura, depois de muita discussão. Eu queria saber qual a posição do senhor com relação a esse assunto. Eu acho que o projeto estava muito vazio na Câmara. O presidente da Comissão de Justiça, o vereador Tarcísio Silva, foi muito inteligente na hora de oferecer novamente a mesa e colocar lá as causas, o porquê que estava devolvendo. Ali é onde não tinha uma garantia do servidor, ali é onde não tinha um porquê de privatizar. Então, eu acho assim, se quer fazer um projeto, né? Se quer tomar uma atitude, eu acho que tem que haver um porquê disso tudo. Então, acho que faltam argumentos mais concretos. Da forma que estava ali, não tinha como nem discutir o projeto. Não era à toa que os próprios funcionários, colaboradores do SAAI, às vezes, me perguntavam e minha resposta era essa. Não podemos nem discutir um projeto onde não se tem argumento. Pois é, a principal argumentação da prefeitura é de que o SAAI não teria condições financeiras, né? De ser tocado em frente e estar tendo dificuldade financeira para isso. O senhor acredita nisso? O senhor acha que necessitaria um apanhado geral da estrutura que o SAAI tem hoje para poder tomar uma decisão como essa? Olha, volta a falar. Depende da justificativa que vim, né? Que vim a se mostrar novamente na Câmara. Hoje a gente sabe que a gente vive uma crise hídrica e não é só em Linhares, né? No Estado do Espírito Santo e em todo o território brasileiro, praticamente, tirando aonde está tendo essas chuvas espontâneas. Mas hoje o poder de investimento, quando se trata de investimento, de infraestrutura, saneamento, isso não prejudica só a nós que já estamos aqui sendo moradores, munícipes. Isso também prejudica a questão de adesão de novas empresas, investimentos para a cidade. A gente tem visto, eu tenho acompanhado a presença do governador do Estado aqui em Linhares, ele tem batido muito nessa tecla, quando disse que o porquê talvez de tal investimento não vim para a cidade. Nós tivemos um problema que quase perdemos uma estrutura de uma grande fábrica aqui em Linhares que não tinha como fazer seu tratamento. Por conta dessa possível questão da água, essa dificuldade com a questão da água. Perfeito. Mais uma vez, mudando agora de assunto, falando de política, o senhor é vereador, primeiro mandato, né vereador? Primeiro mandato. Tem essa esperança jovem parlamentar aqui na Câmara de Linhares, a política com toda a sua temperatura altíssima que está em Brasília, em nível nacional, e isso vem também desencadeando alguns acontecimentos também nos seus outros níveis. Como é que o senhor acha? Isso pode afetar, de certa forma, as nossas eleições municipais? Eu acho que tem que afetar. Acho que a gente vive um momento que é um momento ímpar. É um momento de mudança, um momento de transformação, um momento onde a gente tem que acabar com todos os vícios que tem na política. Eu acho que a partir desse momento que está lá acontecendo em Brasília, nós temos que trazer para dentro do nosso cenário municipal. Você acha que é exemplo para nós? É exemplo para nós. Não podemos dar chance a quem já teve oportunidade de fazer. Eu acho que nós temos que pensar sempre no novo. Eu defendi isso na eleição passada e defendo novamente. Precisamos mudar. Mas que seja uma mudança positiva, Claudio. Agora, vereador, a gente nota, e conversando com a população, a gente vê que as pessoas estão muito desacreditadas com a política. Como é que o senhor vê essa situação? Daqui a pouco, muitos vão ter que ir para a rua pedir voto novamente. O que acontece com a política é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso onde determinadas pessoas fazem da política a sua profissão. Eu acho que não pode ser dessa forma. Para fazer política, tem que ter amor, tem que ter carinho e tem que ter sensibilidade ao próximo. E sempre pensar no coletivo. Eu trato a política dessa forma. Eu venho do ramo microempresarial, tenho uma farmácia juntamente com o meu irmão, e eu consigo lidar dessa forma porque eu sei que a política eu estou ali para servir. Então o político tem que pensar dessa maneira. Que ele está ali como vereador, como prefeito, que ele tem que servir uma população, servir uma cidade. O senhor não acha que o seu primeiro mandato, essa experiência, o senhor inclusive faz parte da mesa diretora da Câmara, ao longo do mandato, passado aquele efeito, aquela explosão de se ganhar uma eleição, o parlamentar, o próprio prefeito também acaba não se afastando muito daquele contato diário com a população, colocando ela a par, inclusive, das dificuldades em legislar? Olha, eu sinto isso nas pessoas. Só que se tratando do Stefano, da minha pessoa, o que eu era antes eu continuo sendo como parlamentar. Visitando as comunidades, visitando os bairros, participando, tenho a minha religião, participando da igreja, fazendo tudo que é de costume normal. Faço faculdade, dou conta do meu trabalho, dou conta do meu mandato, porque, além de tudo, eu sou um cidadão comum, como o meu eleitor é. Mas eu tenho que estar ainda mais agora, porque eu ainda represento ele. Então, eu não posso pensar diferente. Agora, o senhor acha que acontece de, muitas vezes, a pessoa assumir o cargo e perder aquela noção de, não, eu sou um servidor, a palavra mesmo diz, estou aqui a serviço de alguém, que é o povo. O senhor acha que isso acaba se perdendo ao longo do caminho, por N situações? E que cuidados é preciso tomar para evitar isso? Eu costumo dizer o seguinte, as responsabilidades aumentam, porque quem quer trabalhar tem muito trabalho, né? Linhares hoje é uma cidade de 23 grandes bairros, 8 grandes distritos, que é onde você vai desmembrando, você percorre geograficamente mais de 3 mil quilômetros quadrados dentro de uma única cidade. Então, assim, você não consegue estar presente no mesmo lugar, no mesmo localidade, diariamente. Mas você consegue fazer um trabalho de ouvir as pessoas, de estar próximo, de sentir qual o clamor daquela comunidade. E eu tenho feito isso, e tenho dividido essa responsabilidade com a minha assessoria. Porque ela também faz parte desse corpo de serviço, né? De prestar o serviço à comunidade. Vereador, a gente sabe que a cada ano que passa, a cada eleição que chega, o desafio é maior, porque o eleitor vai se tornando mais exigente. Qual a sua visão do próximo pleito que nós vamos viver? Tem muitas mudanças aí na questão da legislação eleitoral. E que desafios o candidato vai ter que ter para convencer o seu eleitorado nessas próximas eleições, que vão ser mais curtas, inclusive, a campanha eleitoral? Essa mini-reforma, eu acredito que, tanto para quem é vereador, quanto para quem vai disputar novamente, aquele que vai tentar a sua primeira vez, eu acho que ela é nova para todos. É uma eleição curta, 45 dias. E uma coisa que o eleitor não quer é promessa. O eleitor está cansado de ser enganado. Ele quer algo que seja verdadeiro, que seja consistente, que seja participativo. Eu acho que quem conseguir levar isso ao seu eleitor, conseguir transmitir essa mensagem, eu acho que vai sair vitorioso e é assim que a gente espera. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do vereador Stefano Silotti, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, né? Primeiro secretário. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Tá certo. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminada, mas você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal. O número do WhatsApp já está aí no seu televisor, 998506060. Veja também o nosso conteúdo, essa entrevista, nossos vídeos e reportagens nas redes sociais. Tá lá no facebook.com, facebook.com, barra TVC Linhares, ou também no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.